Olá, meus amores! Olha só, gente, que receita maravilhosa que eu vou compartilhar com vocês agora, pra você que quer ter uma renda extra, tá? Ganhar um dinheirinho, fique aqui comigo nesse vídeo até o finalzinho pra você aprender o passo a passo, deixe like, comente, compartilhe, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal pra você não perder os vídeos novos. E olha só, gente, que biscoitinho gostoso, amanteigado, tá? De leite ninho, recheadinho, dá pra você ganhar um bom dinheiro agora, principalmente festas de Natal, é uma ótima lembrancinha de presente, tá? Muito bom, gente, muito fácil de fazer, rapidamente, tá? Não tem mistério nenhum. Assista o vídeo todinho pra você aprender a fazer certinho, não ter nenhum erro aí na sua receitinha, tá, meus amores? E me deixa aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Olha só, meus amores, nós vamos utilizar maisena, tá? São três xícaras de maisena, amido de milho, né? Esse amido de milho, gente, eu comprei na Shopee, dois quilos, dois pacotes desse aí de um quilo, por apenas vinte reais, tá, gente? Não paguei frete e chegou com apenas quatro dias na minha casa, tá? E vamos utilizar também margarina, quatro colheres cheias de margarina, eu recomendo que seja quale ou vigor. Vamos utilizar 200 gramas de leite condensado, gente, somente a metade da caixinha, tá? Vamos utilizar também quatro colheres de leite em pó integral, pode ser a marca da sua preferência, eu recomendo que seja sem açúcar. Agora, uma bacia, né, grande pra poder mexer e vamos lá colocando já o amido de milho, tá, meus amores? Essa xícara aí, ela tem 200 ml, tá? Mas você que queira saber a receita, a medida certinha, são 360 gramas de amido de milho. É que a diferença do líquido para o seco dá uma diferençazinha, tá, gente? Coloquei aí as três xícaras de amido de milho. Vamos colocar agora, fazer assim um furinho, né, no amido pra colocar os ingredientes e vamos colocando ali as quatro colheres de leite ninho, tá? O leite ninho vai dar um sabor maravilhoso nessa receita, vai deixar a receita gourmet, né, meu povo que fala gourmet, e vai dar uma valorizada também nesse biscoitinho, tá? Colocando quatro colheres aí de leite ninho e por fim, e por fim não, no meio, né, vamos colocar aí os 200 ml de leite condensado. Pode ser a marca da sua preferência, tá? Eu recomendo que seja leite condensado e não mistura lácteo porque o leite condensado dá mais sabor, tá? Apenas 200 ml, gente. Esse restante nós vamos reservar pra fazer o recheio. Vamos colocar quatro colheres de sopa de margarina, pode ser com sal, sem sal, da sua preferência. Eu gosto de fazer com sal porque dá aquele, aquela misturinha assim, sal e doce, fica perfeito, tá? Quatro colheres generosas. E eu recomendo que seja quali ou vigor porque elas têm 80% de lipídios, né, de gordura, vai dar um resultado melhor pra nossa massa. Aí em seguida, meus amores, nós vamos amassar essa massa, né, tem que ser com a mão mesmo, tá? Na mão mesmo, tá, meus amores? Ela é uma massa maravilhosa, muito boa de trabalhar, gente. Você vai misturando, misturando, não precisa assim sovar, é apenas misturar pra encorpar todos os ingredientes um no outro, né? Deixar uma massa bem homogênea, lisinha e bem misturadinha, né? Aí nós vamos aí, ó, misturando, misturando. Se você quiser, pode botar numa batedeira planetária, mas não é necessário, gente. Na mão mesmo, tá, já é suficiente. Meu filho já foi lá pegando o meu rolo velho que eu tenho de abrimassa. E toda vez que eu tô fazendo massa, ele fica assim em cima de mim, gente. Olha só essa massa, olha que maciez, muito boa. Ela não gruda nadinha nas mãos, gente, nadinha. Só no começo ali, quando a gente começa a amassar, que dá uma grudadinha, mas depois fica perfeito. Pegue um plástico limpo, de preferência grande. Corte, assim, abra ele, deixe ele com as duas laterais abertas. E aí você vai colocar a massa, um pedaço da massa dentro desse plástico, tá? Porque é bem melhor de abrir ela assim, gente. Plástico bem limpinho, tá, gente? Que não tenha sido usado com nenhuma outra coisa. Ó, colocou a massa lá, você vai pegar um rolo, uma garrafa, o que você tiver aí pra poder abrir. E vai simplesmente passar o rolo sobre essa massa, abrindo ela, deixando na espessura que você preferir. Eu recomendo meio centímetro, tá? É a espessura ideal, meio centímetro. Abriu essa massa, você vai escolher um molde aí da sua preferência, tá? Escolhe o molde da sua preferência, pode ser uma tampinha de potinho, um potinho, um copinho. Aqueles moldes mesmo pra biscoito. Eu peguei esse redondinho aí que eu tenho, tá? E fui fazendo, né, os cortes nessa massa, meus amores. Fui, é, fazendo os cortes com o molde, ó. O ventilador está ligado, né? Então, assim, o vento fica batendo na mesa, porque tá muito calor aqui, meus amores. E o meu filho prestando atenção em tudo, querendo mexer, querendo um pedacinho de massa. Aí eu fiz os cortes bem cortadinhos. Aí peguei, gente, uns tabuleiros grandes, tá? Você pode forrar com papel manteiga, mas eu, no meu caso, só untei levemente mesmo. Não preciso untar muito. Untei levemente pra não ficar direto na forma e correr o risco de queimar. Fui pegando os anezinhos cortadinhos, ó. Os círculos, né, cortadinhos. E fui colocando na forma, tá? E você pode forrar com papel manteiga, né? Mas não tem, assim, necessidade, porque ele não agarra não, tá, gente? Eu untei com margarina e farinha de trigo, só mesmo pra ele não ficar direto na forma e correr o risco de tá queimando, né? Porque assa muito rápido esse biscoitinho, gente. Aí você não precisa dar tanto espaço entre um e outro, não, tá? Aí depois, ó, já tinha cortado todas as massas que vão sobrando. A gente vai reutilizando até acabar, gente, tá? As beiradinhas que sobram. Olha só, o tanto que renderam. Renderam 114 círculos, tá? Levei pro forno, gente, pré-aquecido a 180 graus. Tava quente a tampa, tá? Aí coloquei no forno, as três formas de uma vez, porque o meu forno é grande, tá? E pré-aquecido a 180 graus, gente, por 10 minutos, tá? Lembrando que essa forma que eu coloquei mais embaixo ali, eu tirei primeiro, porque com 8 minutos já estava bom. Pra você saber se tá bom, você vai fazer o seguinte. Quando der por volta de 8 minutos, você abre o forno, levanta um circulozinho, um biscoitinho desse com cuidado, tá? E olha por baixo dele. Se já estiver douradinho, já pode tirar, gente, tá? Olha só, aí já tinha dado os 8 minutos. Ó como que já estava douradinho a parte de baixo. Em cima ele fica bem branquinho assim mesmo, tá? Porque essa é a intenção. E embaixo douradinho, gente, fica tão gostoso. Ele dourou assim, você já pode tirar do forno e deixar esfriar. Não manuseie ele quente, porque ele fica ainda mole. É normal ele ficar assim com a textura meia molinha. Mas conforme ele vai esfriando, ele vai ficando bem firme, tá? Se você deixar assar muito, gente, mais do que isso, ele vai ficar duro. Tá? Eu vou mostrar pra vocês a diferença aí dos meus, olha. Esse daí ficou moreninho, bem moreninho. Esse já ficou mais clarinho, tá vendo? Quanto mais moreninho ele ficar, mais duro ele fica depois que esfria. Então, vocês não podem deixar ficar muito tempo. Dourou embaixo assim, ó, ficou marronzinho claro, já pode tirar e deixar esfriar em temperatura ambiente, tá? Quando ele tiver friozinho, nós vamos rechear, tá? E, gente, o recheio eu usei o restante daquele leite condensado. Usei também leite em pó, tá? A olho, até dar o ponto do recheio ficar firme. E coloquei também, gente, uns flocos de chocolate, pra ficar um recheio tipo flocos, tá vendo? Coloquei esse flocos aí de chocolate. Eu compro esse flocos muito barato na Shopee, tá? O saco de 500 gramas por 20 reais. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Misturou, tá? Mistura o recheio. Gente, o recheio é a gosto e é a sua preferência. Se você quiser, pode ser doce de leite, pode ser Nutella, pode ser beijinho, pode ser brigadeiro. Gente, o sabor que vocês quiserem colocar. Só que eu recomendo que seja um recheio firme, tá? O meu, ó, tinha ficado mole. Eu coloquei um pouco mais de leite em pó e fui mexendo, meus amores, tá? Até ele ficar num ponto firme, pra não ficar escorrendo do biscoito, né? Não correr o risco de escorrer. Lembrando, meus amores, que eu fiz pra casa, pra uso pessoal, pra gente consumir em casa, não é pra vender. Mas você que vai fazer pra vender, meus amores, eu recomendo que você faça com bastante atenção, bastante capricho, tá? Mais capricho ainda do que quando vai fazer pra casa. E nós vamos utilizar o glaçuca, gente, pra poder passar o biscoito depois que tiver recheado. Pode ser o açúcar refinado normal? Pode, porém o açúcar refinado normal, ele derrete e fica melando depois. O glaçuca não fica. E esse glaçuca eu paguei apenas R$6, tá? Nesse pacote, na Shopee também, o link vai estar aqui. Mas você encontra facilmente no supermercado. Fui passando, ó, colocando uma quantidade generosa de recheio no biscoito. Ajeita as beiradinhas, tira o excesso, passa no açúcar, tá? E reserva. Esse glaçuca, gente, ele não derrete, ele fica sequinho. Aí eu fiz esse mod, esse único mod de estrelinha aí, porque o meu filho pequenininho tava no meu pé. Faz a minha estrela, faz a minha estrela. Aí eu fiz pra ele, passei no açúcar e já entreguei pra ele, meus amores, comer, porque ele estava ansioso. Fica muito gostoso, né? O cheiro que fica pela casa é perfeito, gente. É muito bom cozinhar, né? E servir as pessoas que a gente ama. Aí, ó, você vai recheando normalmente, tirando o excesso, tá? Pra ficar com uma estética bonitinha. Vai passando no açúcar, pode passar também no leitininho, não tem problema, tá? Fica muito saboroso também. Só que eu passei no glaçucar mesmo, tá? No glaçucar é um pouco mais de economia, tá, meus amores? E, como eu disse pra vocês, renderam 114 círculos desses, tá? 114 que resultaram em 57 biscoitos já recheados, né? Porque nós usamos, fizemos ele casadinho. Então, foram dois ladinhos. Aí, o 114 dividido por dois, ficou 57. E olha só, gente, terminados todos de passar no açúcar. Olha que perfeição, gente. Que coisa linda, deliciosa. Pra você que for vender, eu recomendo você colocar assim, ó, no saquinho, 10 unidades. E vender a 7, 8 reais as 10 unidades, tá? E você pode colocar também no potinho de 200 gramas, vender a 15 reais. 400 gramas você pode vender a 30 reais. E no supermercado esse biscoito é bem caro, tá, gente? E isso varia muito de acordo com a sua região também, tá? Porque aqui onde eu moro é periferia. E é isso, gente. Olha que maravilha, que delícia, tá? Beijinhos, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.